Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal digital da Ouro Fino Agrociência. O tema da nossa conversa de hoje vai abordar o impacto das mudanças no cenário macroeconômico na cadeia de suprimentos do setor de agroquímicos. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a diretora do departamento de procurement da Ouro Fino Agrociência, a Bárbara Mendes. Tudo bem, Bárbara? Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Henrique. Muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho, trazer informação para os nossos fornecedores e para os nossos clientes também sobre esse cenário macroeconômico. Legal. Bárbara, a gente sabe que a China foi o epicentro do novo coronavírus que impactou no fluxo não só de pessoas, mas também de mercadorias. E o país tem muitas relações comerciais com o Brasil, inclusive e principalmente com o agronegócio brasileiro. Para aquele telespectador que está nos acompanhando ter uma ideia mais clara, qual que é a importância hoje da China no fornecimento de matérias-primas para o setor de defensivos agrícolas? Ótimo, Henrique. A China hoje é responsável por quase cerca de 30% do fornecimento entre ativos e produtos formulados também que vêm para o Brasil. Então, a importância desse país, ele é o primeiro no ranking, é o país onde é a origem da maior parte dos produtos importados, seguidos de Estados Unidos e Índia, que é um importante player também como fornecedor para o mercado brasileiro. Legal. Agora, nos últimos anos, o mercado já vem acompanhando que a China passou por várias mudanças na sua política ambiental, que impactou aí na mudança não só de processos, fechamento de fábricas também. Como que o mercado, mas principalmente como que a Ourofirma Agrociência se adaptou a essa nova realidade? Certo. Se pensarmos aí, desde 2017, quando começou toda essa movimentação na China, questão ambiental, vem um movimento muito forte de adequação das fábricas e foi um movimento regulatório imposto pelo governo chinês para as questões de melhoria de condições ambientais. E o mercado inteiro teve que se organizar para se adaptar a essa nova legislação. Então, desde os nossos fornecedores até toda a cadeia, levou em média dois, três anos para se adaptar. Hoje, temos uma estrutura que suporta essas mudanças e a Ourofino, nesses dois anos, obviamente sofreu com os impactos dos fechamentos das fábricas, porém, ao mesmo tempo, teve a oportunidade de abrir para outros mercados, outros fornecedores, fortalecendo a cadeia de suprimentos dos ativos e das matérias-primas. Então, ao passo que foi uma época muito difícil, onde faltou, inclusive, matéria-prima em 2018, 2019, também foi um momento de aprendizado para nos prepararmos para um próximo movimento, que seria a estabilidade com até uma melhor qualidade de fornecimento das matérias-primas e obedecendo a legislação local desse país. Você falou um pouquinho dessa nova realidade, né, Bárbara? E como que hoje está estruturado o departamento? Eu falo não só de processos, mas eu falo também de pessoas. Nós temos, por exemplo, profissionais hoje alocados, por exemplo, na China, na Índia, para lidar com essas especificidades de cada país. Conta um pouquinho para a gente. Sim. Nós temos um escritório, né, desde 2012 nós temos essa estrutura na China, nós temos um escritório em Xangai e também temos um ponto de apoio com a nossa parceira Mitsui na Índia. O trabalho na China, não só na China como no Brasil, na verdade, teve que ser adaptado e reestruturado para esse novo cenário. Com isso, teve a necessidade de uma reestruturação da equipe. Então, hoje nós temos uma equipe de sourcing voltada exatamente para a prospecção e qualificação desses novos fornecedores diante do cenário que as fábricas fecharam. A gente precisava continuar mantendo o fornecimento aqui para o Brasil. Então, nós tivemos que entrar fortemente na qualificação de novos fornecedores, não só na China, quanto na Índia, quanto em qualquer outro país também, onde a gente está abrindo novos relacionamentos para essa garantia e sustentabilidade. Além da equipe de sourcing, temos a equipe de compras aqui no Brasil, a equipe nacional que cuida das compras de todas as matérias-primas que vão na formulação, porque nós importamos o ativo e fazemos a formulação na nossa fábrica, bem como bombonas, toda a parte de embalagem, né, e todos os insumos necessários para manter a fábrica e a ouro fino funcionando. Além da equipe de sourcing e de compras, temos a equipe da logística internacional, extremamente importante para fazer com que a matéria-prima ou o ativo saia, né, das outras origens, China, Índia, e chegue até o Brasil dentro do prazo correto da necessidade de produção dos nossos produtos e atendimento dos nossos clientes. E para isso, foi necessário uma estrutura de gestão de fornecedores. A gente está falando de um relacionamento que envolve toda a cadeia, né, nós temos pessoas hoje específicas que levam informação no Brasil para os nossos fornecedores e, ao contrário, trazem dos nossos fornecedores para nós para termos informações suficientes e até anteciparmos, né, algo que possa acontecer para realmente não faltar os produtos necessários aqui para a nossa equipe comercial e para os nossos clientes. Então, toda essa equipe, né, juntamente com o equipamento de inteligência que monitora os preços e monitora os volumes de entrada de produtos no Brasil, nós estamos 100% focados e antenados realmente na melhor qualidade, né, tanto para a condição comercial quanto também para desenvolvimento dos produtos no Brasil, né, para o atendimento dos nossos clientes. Então, toda essa estrutura é montada exatamente para garantir esse fornecimento conforme a necessidade, né, que a gente vem aí apontando no mercado. Então, a gente realmente está muito bem, hoje, estruturado diante dessa nova realidade. Legal. Bárbara, a Urufina, a gente sabe que tem um propósito muito forte de reimaginar a agricultura brasileira e isso passa pelo desenvolvimento de soluções que são adaptadas para a realidade dos trópicos, né, e o desenvolvimento dessas soluções é indispensável à tecnologia, mas também tem um componente muito importante que é a qualidade da matéria-prima, né. Diante do aumento do número de players que fornecem essa matéria-prima, como que também que é esse trabalho, não só de relacionamento, que você já falou um pouco, mas assim, de garantia dessa qualidade da matéria-prima para os nossos produtos, para as nossas soluções que chega até a lavoura dos agricultores. Que, aliás, é extremamente importante, né, para o nosso negócio. Hoje nós temos uma equipe técnica, né, não é a equipe comercial que faz a negociação, mas sim uma equipe técnica composta por engenheiro químico, pessoas que entendem realmente do processo de síntese dos ativos, que garantem, né, tanto a parte regulatória, que é extremamente importante, quanto a questão da qualidade. E é interessante, Henrique, que nós temos um trabalho multidisciplinar na Ourofino, né, então nós temos muito contato, muito vínculo e o fluxo de informação entre o controle de qualidade, a equipe de pesquisa e desenvolvimento e a equipe regulatória. Juntos nós conseguimos garantir realmente a qualidade, desde o desenvolvimento, né, na prospecção de um novo fornecedor, passando por todo o nosso fluxo de qualificação, até que esse fornecedor atenda as questões regulatórias, seja aprovado pelo PDI e pelo controle de qualidade e entre num fluxo de fornecimento normal. Então, nesse trabalho em grupo, realmente a gente consegue garantir a qualidade e o fornecimento para a nossa empresa e para os nossos clientes. Legal, você falou um pouquinho agora de trabalho em equipe, né, vários departamentos juntos trabalhando no mesmo objetivo, vamos assim dizer. Você disse também que em meados de 2018, 2019, o setor como um todo passou por um problema ali de fornecimento e de abastecimento. Juntando essas duas questões, trabalho em equipe e previsibilidade, né, qual que é a importância hoje desse trabalho que é feito junto com a equipe comercial lá no campo, junto com o agricultor que está nos acompanhando o ciclo de produto para garantir que a matéria-prima vai chegar no momento, no momento ideal, né, Bárbara? Até porque a gente sabe que a agricultura é uma empresa a céu aberto. Então, se você não usa o produto no momento certo, você às vezes perde todo um trabalho de uma safra, né? Exato. Nossa, é muito importante realmente, Henrique. Qual o trabalho que nós conduzimos aqui? Nós pensamos na cadeia do fim para o início, né, para a gente ter essa noção do tempo. Então, o nosso fornecedor, que está lá na China ou lá na Índia, ele tem o tempo de produção dele. Nós temos o tempo de trânsito, que é o tempo que o navio sai da origem até chegar no Brasil. Temos o tempo do desembaraço aduaneiro, né, que são regras que a gente tem que seguir aqui no Brasil para que a mercadoria chegue na fábrica. A fábrica tem o planejamento de produção, que é outro departamento que a gente trabalha muito em conjunto. É o meio, né, onde ele linca o comercial e a parte de suprimentos para que faça realmente acontecer a produção do produto e a previsão do comercial. Sem a previsão do comercial, que é essa cadeia ao contrário, nada do que vem atrás acontece. Então, é extremamente importante essa parceria que nós temos com o departamento de marketing e comercial. E um trabalho muito interessante também, em alguns dos nossos clientes que estiveram nos ouvindo, eu já tive a oportunidade de visitar alguns clientes e explicar essa importância, trazer um pouquinho de informação do mercado e explicar a importância da informação e da comunicação. É muito interessante quando a gente pega uma informação do mercado, consegue trabalhar essa informação na origem para que realmente o processo saia redondo e não falte produto e chegue, como você falou, dentro do prazo necessário para a aplicação. Porque depois, se chegar depois que é necessário, não resolve. Nós trabalhamos com a safra e isso é muito entendido pela cadeia. E aí, de novo, entra o trabalho em equipe. Toda a cadeia do fornecimento compreende isso. E quando a gente passa essa informação para o nosso fornecedor, isso fica mais fácil, inclusive, da compreensão dele. Porque está muito distante a China e a Índia do Brasil. E eles precisam ter essa informação e essa comunicação para que realmente tenha a compreensão. Poxa, eu realmente preciso entregar dentro daquela data para que a Orofino consiga produzir e entregar o produto. Então, toda essa cadeia, esse link é muito importante para que realmente a gente faça acontecer e continue contribuindo com o agronegócio brasileiro. Você já falou aqui no começo do nosso bate-papo da importância, não só da China, principalmente da China, mas também de outros países no fornecimento de matéria-prima. Agora, nós estamos começando 2021, tem muita água para rolar ainda. A gente sabe que muitos desafios devem vir, como foi 2020. Agora, de maneira geral, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, o seu feeling, o que que, quais, ou qual o principal desafio que devemos ter aí, pelo menos nesse primeiro semestre, com relação à Covid, principalmente, nesse cenário, nesse ambiente de fornecimento, Bárbara? A questão do coronavírus impactou, começou na China, né? E veio impactando o mundo em ondas e, para nós, ainda não acabou. E aí, é uma questão de que a gente, ou todo mundo tem a esperança, porém, continuamos trabalhando com o hoje, né? O hoje, o cenário ainda é muito complicado. A partir de outubro do ano passado, começamos a sofrer os impactos, realmente, do coronavírus. Porque, até então, o mundo, praticamente, estava parado sem o autoconsumo. Quando, a partir de outubro, as empresas voltaram e começou a movimentação econômica, os estoques foram consumidos e teve a necessidade da reposição desses estoques. Só que o mundo também não estava preparado para essa alta demanda. Hoje, nós temos falta de matéria-prima básica, né? Nós temos falta de pallet, de madeira, de papelão, do polietileno, que é utilizado para fazer as bombonas. Nós temos os contratos com os nossos fornecedores, porém, igualmente, entendemos a dificuldade deles nessa cadeia. As vezes, são simples, né, Bárbara? Exato. Que a gente, como você acabou de falar, de pallet para montar a madeira. Exatamente. É algo que, às vezes, a gente não se dá conta no dia a dia, mas que faz uma diferença muito grande. Isso. E sem o pallet, a gente não consegue terminar a operação. Sem a bombona, eu não consigo invasar o produto. Então, é algo realmente que hoje, ainda nós estamos trabalhando junto com os nossos fornecedores e é uma parceria, porque o fornecedor também traz essa informação. E é um problema da cadeia como um todo no mundo. A China, por outro lado, também está passando o mesmo problema, porque falta matéria-prima básica para fazer o intermediário, para fazer o ativo. Hoje, nós temos um problema, e eu diria que ele é um dos principais, que é a variação cambial. É um problema de ordem econômica referente ao Brasil, que interfere diretamente nos nossos negócios. Todos os nossos ativos são importados. Nós precisamos comprar o produto, é tudo dolarizado. Então, nós importamos a matéria-prima, fazemos a nacionalização. E de um dia para o outro, nós temos o impacto da moeda. E é algo que não está sob o nosso controle. Então, aquilo que nós temos gestão, tentamos fazer da melhor maneira possível. Porém, existem outras variáveis que fica realmente difícil de controlar. Então, o impacto da moeda é algo muito importante. A cadeia como um todo, na falta de matérias-primas básicas, que ainda vem impactando, e eu acredito que agora, de repente, com a vacinação, com o mundo tentando voltar ao normal, em 2022, isso esteja num patamar de fornecimento adequado, assim como era antigamente. Então, esse ano, sob o meu ponto de vista, vai ser um ano ainda de dificuldades com relação a fornecimento de matéria-prima, e não é de algo específico, e sim da cadeia como um todo. Inclusive, as matérias-primas nacionais, também dependemos de insumos importados, os nossos fornecedores dependem de insumos importados para poder fabricar o produto. E aí, nisso vem impacto de aumento. O dólar reflete esse aumento. O aumento da matéria-prima e até a falta de matéria-prima, lei da oferta e da procura, ocasiona os aumentos que hoje estão aí, a gente realmente está tentando, as negociações podem estar muito difíceis, inclusive por parte do nosso fornecedor. Então, é muito importante a gente também entender, tanto a parte do nosso cliente, quanto a parte do fornecedor, e juntos tentarmos conseguir sempre nessa melhoria contínua, em benefício do agricultor, em benefício do nosso cliente, que precisa do produto, na melhor condição, na melhor qualidade. Então, esse vai ser sempre o nosso foco, o nosso objetivo, em trazer produtos de qualidade, dentro de preços acessíveis, e nessa parceria com os nossos fornecedores, de novo, colaborando com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Abra, para finalizar, para o agricultor, para o fornecedor, que está nos acompanhando, o nosso parceiro, você já falou que, sob o seu ponto de vista, 2021 deve ser um ano também bastante desafiador, e você falou, me chamou muita atenção ao longo desse bate-papo, dessa importância da parceria, não só dentro do Aurofino, nessa sinergia com muitos departamentos, mas também com os nossos fornecedores. Então, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recado final, para quem está nos acompanhando, nosso fornecedor, nosso agricultor, um recado final seu, por favor. Aos nossos fornecedores, primeiro agradecer, pelo ano que passou, um ano de desafio para todos, da cadeia, e dizer que eu conto com vocês, continuo contando nas nossas parcerias, tanto de fornecimentos, acordos, negociações, para que possamos realmente enfrentar juntos, essa situação, que eu tenho certeza que vai passar, e que durante esse período a gente possa realmente unir forças para continuar fornecendo e abastecendo o nosso cliente, o nosso agricultor, que tanto necessita dos nossos produtos, para continuar o trabalho deles, e também trazendo as riquezas para o Brasil, e desenvolvendo o agronegócio. E para os nossos clientes, o meu agradecimento, na confiança do nosso trabalho, vocês podem ter certeza que a equipe de Procurement, assim como toda a Aurofino, sempre trabalha com o propósito de reimaginar a agricultura brasileira, e trazer as melhores soluções para o mercado. E estamos muito empenhados em continuar fazendo isso, mesmo no ano tão desafiador, que foi 2020, e continuarmos em 2021. Legal, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Bárbara, eu quero agradecer, primeiramente, sua presença, e deixar aqui as portas abertas, para que ao longo desse ano volte mais vezes, que a gente vai atualizando as informações para o nosso agricultor. Obrigado, tá certo? Muito obrigada, Henrique. Nós vamos chegando ao final de mais desse bate-papo, você pode rever esse e outros conteúdos, é muito fácil, basta você acessar o nosso portal, ourofinoagro.com.br barra canal traço digital, lá você encontra diversos conteúdos. Não deixe também de curtir, compartilhar e seguir a Ourofino Agrociência nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, e até a próxima! Ourofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira.